Salve, salve, salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês? Já deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, é muito importante vocês se inscreverem. Então ajuda o Marcelo a ganhar a placa de milhão aí, né? Já ganhei uma placa de cem mil já faz um tempo, me ajuda a chegar na plaquinha de um milhão aí, vamos que vamos. Hoje eu vou falar de Conta Demo. Vamos falar de Conta Demo. Conta Demo pode ser uma ferramenta muito importante, porque assim, se você não tem dinheiro para operar, você gosta do mercado, já está estudando e não tem nada para começar, a Conta Demo pode ser uma ferramenta muito útil para você já começar a colocar em prática tudo aquilo que você está estudando. Então é uma opção que você tem ali já de começar a praticar o jogo, a entender como é que o jogo funciona. Ela não é uma conta que vai ser rentável para você na questão financeira, mas ela pode ser rentável na questão prática, educacional, né? E lá na frente, quem sabe você vai conseguir ser rentável financeiramente no mercado, porque começou a entender tudo ali numa Conta Demo. Aliás, antes de você se arriscar numa conta real, de cara, é totalmente indicado que você começa ali por uma Conta Demo. Então hoje qualquer pessoa consegue abrir conta numa corretora de Forex. Você pode simplesmente abrir uma conta lá e baixar uma Conta Demo, baixar o MetaTrader e pronto, você já está no jogo. Essa é a grande vantagem da Conta Demo aí, você já consegue ter a sensação ali, né? De apertar o botão e principalmente de entender como o jogo funciona, mesmo não tendo dinheiro para começar no mercado. O que a gente tem que levar em consideração aí, né? Quando você opera uma Conta Demo? Você deveria operar a Conta Demo da mesma forma como você opera uma Conta Real. Então, pensa, você começou a chegar no mercado agora, você está sabendo o básico. O que é vela, suporte e resistência, né? Que para mim isso é o básico. O que é tendência? Eu não falo nem em desenvolver uma estratégia em cima disso, mas o que é cada coisa? O que é um canal? Sabe? Ponto de entrada, stop, take. Para isso, a gente tem um curso bem bacana aqui no meu canal do YouTube, que é uma playlist chamada Forex para Iniciante. Então, se você é iniciante, assiste essa playlist, eu vou deixar o linkzinho aqui no card, só clicar na playlist e começar a assistir. Você já vai entender tudo o que você precisa para você partir para o operacional. Porque quando você for para o operacional, a gente está falando de você ter uma estratégia, entendeu? Uma estratégia muito bem desenhada, muito bem definida, onde você vai entender onde entrar, aonde colocar o seu take, aonde colocar o seu stop. O momento que você vai tirar o risco da operação, a minha técnica foi mentirar e entrega tudo isso muito bem. E de forma simples, é muito fácil entender a técnica. E você vai colocar isso em prática na conta demo. A questão é, muitos de vocês operam uma conta demo de qualquer forma, vocês não levam a sério. Então, imagina você aprendendo no comecinho, ainda não dominando as entradas, porque quando você coloca o seu dinheiro, você só pode apertar o botão se você tiver 100% de certeza do que você está fazendo. Eu vejo pessoas colocando 20, 30 mil dólares, 10 mil dólares, 5 mil dólares. E aí o cara, simplesmente, ele começa a jogatina dele, entendeu? Ele não tem certeza das entradas, ele entra muito aleatório, cada hora ele opera uma coisa. E aí ele acaba perdendo muito dinheiro, porque ele não segue uma estratégia. E ele está apenas conhecendo ali o mercado, ele não tem conhecimento. Então, ele está ali meio que ainda arriscando. O pior é que ele está arriscando em uma conta real, entendeu? Esse é o grande problema, sendo que ele poderia estar ali colocando as experiências dele em prática em uma conta demo para depois ir para a conta real, pelo menos com um mínimo ali de desenvolvimento no que ele está fazendo, entendeu? Então, a gente tem que aprender bastante ali na conta demo. Então, a conta demo pode te auxiliar ali a dar esses primeiros passos, entende? Porque se você der os primeiros passos ali numa conta real, possivelmente você vai pagar, vai pagar um dinheirinho. Não sei se muito, dependendo do lote que você entra, alguns pagam muito, outros pagam pouco, mas acabam pagando. Eu defendo, é assim, eu prefiro pagar tendo conhecimento, entendeu? Porque hoje quando eu pago, o que é pagar? Pô, tomar um stop, né? Perder um dinheiro, porque todo stop você perde dinheiro. Mas o meu stop hoje, ele é doído de ser pego, entendeu? Eu dou muito trabalho para o mercado pegar o meu stop. Eu dou trabalho ali, eu entro em pontos exatamente inteligentes. Eu entro em trades extremamente bem estudados, eu não entro em qualquer trade. Eu entro só naqueles padrões ali que eu confio de verdade. E o meu maior desafio é entrar somente naqueles padrões, porque eu tenho que tomar muito cuidado para não entrar no modo jogatina, entendeu? No modo aleatório, eu tenho que estar sempre no meu estado ali de concentração. Então, o meu stop, ele não é mais um stop de aprendizado. Pior que pode ser, porque a cada stop eu me avalio ali o que eu fiz. Mas como eu sempre faço a mesma coisa, hoje eu diria que não é tanto assim um stop de aprendizado, entendeu? Porque quando eu tomo stop, eu tomo stop sempre pelo mesmo motivo. E quando vocês operam aleatório, vocês estão tomando stop aí por vários motivos. Então, para eu tomar um stop hoje seria um ou dois motivos, sendo que vocês aí têm aí dezenas e dezenas e quem sabe, da forma como você opera, até centenas de motivos para tomar um stop. Olha, o seu leque está muito grande, entendeu? Então, para você afinar essa tela, afinar a sua forma de operar ali, deixar tudo muito justo, a conta demo pode te ajudar. Um dos segredinhos ali é assim, eu sempre falo isso nos meus vídeos. Mercado Forex tem começo, meio e fim, existem padrões de entrada no começo, existem padrões de entrada no meio, existem padrões de entrada no fim. Se você assistir as lives do YouTube aí e todos os meus vídeos técnicos aqui, você vai entender um pouco sobre a minha estratégia. E entende que o Mercado Forex, ele abre no domingo e ele fecha na sexta-feira. Lá no domingo, você operando a conta demo, pô, a tua mente já tem que estar ligada que é o seguinte, ali é uma conta demo, mas se imagina num desafio, entendeu? Contra si próprio mesmo, se imagina, ou imagina que aquele dinheiro ali é uma conta real. A questão é que você tem que ter o prazer de entrar no jogo, entendeu? Quando você coloca dinheiro, só aquele sentimento ali de, pô, eu posso ganhar essa grana, se bater naquele T que eu vou ganhar X de dinheiro, isso já te dá uma sensação muito boa, entendeu? E é difícil ter essa sensação na conta demo. Mas você, na conta demo, tem que ter o prazer do jogo, o prazer de querer acertar, entendeu? Então, entre lá com a vontade de acertar sempre. Não aperte o botão de bobeira numa conta demo pra entrar em qualquer trecho, só porque você sentou na frente da tela. Entra só no teu padrão. Até porque, se você aperta o botão de bobeira numa conta demo, você tá jogando seu tempo fora, cara. Primeiro que você não tá operando dinheiro de verdade. E segundo, você tá operando aleatório. Você deveria estar, pelo menos, utilizando a conta demo pra algo útil, entendeu? Então, utiliza a conta demo pra validar uma estratégia boa, pra validar uma estratégia que você tá se dedicando a estudar nela. Validar esse operacional. Não usa a conta demo pra só apertar o botão e ver o que dá. Porque, quando você for pra conta real, você vai só apertar o botão e ver o que dá. Alguns falam, né, que, pô, na conta demo, Marcelão, eu sou consistente, eu consigo ganhar um dinheiro na conta demo, aí eu vou pra real, eu cago tudo e eu acabo devolvendo. Se você operar a conta real, se você foi consistente na conta demo, e você operar a conta real da mesma forma que você operava na conta demo, porque, assim, tá operando na conta demo, já tem que operar com gerenciamento de risco ali. Lá na sua corretora, já toma cuidado de criar uma conta demo mais ou menos parecido com o primeiro capital que você pretende aportar. Então, você fala assim, pô, eu tô me planejando ali pra aportar, porra, mil dólares. Você tá rico, então você vai conseguir botar mil doletas lá, ou cem dolinhas, quinhentos dolinhas, o que você quiser. Já cria uma conta demo já com esse valor, entendeu? Vai lá na sua corretora, na Hantech, você consegue escolher o valor lá que você pode criar a conta. Já cria a conta demo já em cima do valor que você pretende fazer o seu primeiro depósito, o valor que você pretende operar ali de início. E ali você já vai operar dentro dos lotes responsáveis, entendeu? 0,01 de lote, dependendo do saldo ali, coloca 0,5 de risco, 1% de risco, menos que 0,5 se não tiver conhecimento, não é porque é a conta demo que você vai poder ficar colocando lote muito grande, entendeu? E aí, esse formato, operando dessa forma na conta demo, vai automaticamente fazer somente, quando você for pra conta real, somente vai pensar assim, pô, eu tenho que operar daquela forma. Porque quando você colocar um lote mais alto na conta real, você vai entender ali que você cometeu um erro, entendeu? Você vai, o seu mais, você vai voltar, a sua mente vai voltar lá na conta demo e vai lembrar, pô, porra, lá deu certo porque eu tava operando com aquele lote, aquele lote me deixava mais tranquilo, eu abria aquele lote e saía da frente da tela, esse é um dos grandes segredos, abria a ordem e não ficar na frente da tela, porque depois que você abre a ordem, não há mais nada do que você possa fazer, não adianta. Então, abriu a ordem, sai da frente da tela e lá você conseguia fazer isso. Se você abriu um lote alto lá na conta demo, também você vai conseguir sair da frente da tela, porque você não tem paixão nenhuma naquele dinheiro, você não ralou pra colocar ele, você não teve problema nenhum em colocar aquele dinheiro lá, você não teve trabalho nenhum pra levar aquele dinheiro pra lá. É um dinheiro demo. O sangue de Jesus tem poder! Então, não vale a pena entrar com o lote alto na demo também pra você quebrar ela. Então, entra com o lote correto pra você já ir sentindo, entendeu? Porra, como que eu tô levando de domingo a sexta? Eu tô levando assim, ó. Esse jeito que eu levei essa semana, eu saí positivo. Eu levei dessa forma e saí positivo. Semana que vem eu vou levar do mesmo jeito. Aí eu vou colocar mais uma coisinha ali. Coloca com cuidado. Coloca a testa, não deu certo e tira. Coloca a testa. Mas não dá certo é um grande problema, porque não dá certo não é uma vez. Às vezes, você vai fazer um trade estando certo e tomou o stop. O outro fez um trade naquele momento errado e fez um take. Entendeu? Eu posso tomar um stop estando certo e você realizar um take estando errado naquele momento. Então, às vezes, um take, um stop não quer dizer muita coisa, entende? Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Coloca aos poucos. Encontrou um modo vencedor ali de começar a semana bem e finalizar a semana bem? Larga, né? E leva como se estivesse operando uma conta real. Quando for para real, opere da mesma forma. Se você colocar um valor mais alto na real, que aí vai pintar aquela vontade de ganhar dinheiro. Se eu chegar um take ali, eu vou ganhar Y. E vou aqui meio que dobrar minha conta se bater naquele take. Pô, beleza. Mas o que te dá naquele trade a certeza que vai dar certo, entende? Por que você está confiando tanto naquela região? Por que você confia tanto nela ali? Ao ponto de jogar tudo que você colocou na corretora em risco, entendeu? E perder tudo isso ali e ter que fazer um novo depósito. Ao invés de estar acumulando, você está perdendo. Essa você perdeu e entregou. Sacou? Então, operem na conta real. Quando vocês forem para a conta real, primeiro, vai para a conta demo. Seja consistente na conta demo ali, dois, três meses. Eu não sei que pressa que vocês têm. Vocês vão morrer agora? Eu não sei. Eu não sei. Eu vou viver mais 60 ou 41. 41, eu pedi para Deus 100. Então, falta um pouquinho aí. Falta 59. Está certo a matemática aí, pai? Eu estou 5 paulo no segundo ano. Pedi para Deus 100. Estou 41. Então, tem um tempinho. Não tem muita pressa agora não, entendeu? Quantos anos vocês vão ficar aí? Né? Então, não tem que ter pressa. Passa ali três meses, sacou? Um, dois, três meses ali, testando a conta demo. Encontra a consistência lá, seja consistente lá. E aí, você vem para a real e opere da mesma forma que você operava na demo. Quando você cometer um erro e estiver devolvendo, você vai saber. Só toma cuidado para... O teu prejuízo na conta real não seja motivado pela ansiedade e pelas emoções. É isso que você tem que controlar. Eu estou perdendo pela ansiedade ou estou perdendo pela emoção? Entende? Eu estou entrando no trade, estou zerando de bobeira. Estou entrando com lotes mais altos para recuperar o que eu perdi. Se você for se respondendo a essas perguntas, quando você for para a conta real, você não vai cometer os erros. Entende? Então, são os dois cuidados, basicamente. E a grande dica é, começa na conta demo. Fica um tempinho ali na conta demo. Dois, três meses ali. Encontre a consistência na conta demo. Aprenda a estratégia por completo. Aprenda como dominar uma semana, começar uma semana e terminar. E quando você tiver encontrado essa consistência, faça o seu depósito. Opere a conta demo com o valor mais ou menos do seu primeiro depósito, com os lotes responsáveis. E aí, dificilmente vai dar errado. Beleza? Deixa o like aí, compartilha o vídeo. Se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo. E vamos que vamos. Tá rolando votação para o prêmio iBest. Ano passado, a gente foi muito bem votado. Lideramos o ranking lá por um longo período de tempo. E esse ano, novamente, o Marcelão está lá no top rank. Super bem votado. Nós somos o representante do Forex na categoria de influenciador de investimento. Um dos poucos, talvez o único representante do Forex em uma categoria tão difícil. E liderar o ranking ali, está entre os top 10 ali. É muito importante para a gente, para toda a categoria. Então, para você votar, é só clicar no link que está aqui embaixo. Vai lá e vota. O seu voto pode valer dobrado. Você pode votar todos os dias. Então, vamos lá votar geral no Marcelão, na FaiMate e no Forex lá no Prêmio iBest. Beleza? Votem muito aí no Marcelão, hein? 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 Votem muito aí no Marcelão, hein?